E qual foi o seu primeiro aniversário da aldeia, mano? Terceiro. Esse foi, mano, foi o primeiro no ringue. Foi, tipo assim, eu participo de todos dessa era octógono, tá ligado? Porra aí, mano, nossa, muito, muito da hora de lembrar, mano. Você vai sentir a nostalgia pura aqui. Esse documentário conta toda a história dos aniversários, mano. Nossa, da hora. Eu lembro que no segundo eu colei com o Big Mike, tá ligado? A gente tava na plateia lá, a gente nem conseguiu ver direito. A gente ficou esmagado lá. A gente, tipo, não conseguia ver. Ele tinha rimado uma vez lá. Aí, tipo, nós tacou o marcha depois da primeira fase. Nem conseguiu ver o evento inteiro, tá ligado? Aí, no ano seguinte, a gente tava eu e ele no mesmo trio. Você é louco. Foi, mano, experiência absurda. De cara, a gente pegou o Johnny, o Nicolas, o Walter e o Alves, né? Que na época, assim, pra gente era, tipo... Você é louco. As maiores referências, assim, do cenário de freestyle de cada estado ali, tá ligado? Na época. E a gente ganhou dos caras ainda. Essa batalha deu uma polêmica. Foi a primeira batalha, né? Da noite, mano. Foi, tipo, a primeira. Eu lembro que esse dia eu fiquei, tipo, assim, mano... Realmente, assim, impressionado, mano. Porque eu fiquei pensando, ah, meu trio, se pá, nem deve estar tão também com apoio do público, tá ligado? Porque a gente não era tão conhecido, assim. Tava começando, pá, em ascensão. Eu tinha ganhado estadual ali no momento. Mas aí, na hora que eu via, assim, o público inteiro, tipo, gritando, chamando o nome, tá ligado? Tipo, na época eu falei, caralho, mano, muito louco, né? Hoje em dia a gente, tipo, passa o tempo, vira mais comum, né? Mas na época eu lembro que isso é louco. Mano, o aniversário parece que a estrela brilha pra todo mundo, né, mano? Tipo, eu vou parar aqui, tipo, assim, o fato também de guerra na Wii, né, mano? E Refel serem campeões também de quatro anos, prova pra isso, mano. Se você mandar bem no dia, mano, se você realmente tiver com a estrela, mano, brilhando, o bagulho vai acontecer. Mano, é um evento mágico, mano. Acho que, tipo, assim, tudo conspira a favor de ser do jeito que é, tá ligado? Porque tem muita edição de batalha normal, assim, que às vezes os MCs estão muito consumidos, estão muito desmotivados. E aí a batalha, no geral, a edição não é muito boa, tá ligado? Às vezes o público também não tá numa energia da hora. Agora, no aniversário, é, tipo, sempre 100% de todos os lados, tá ligado? Tipo, 100% da organização, 100% dos MCs, 100% do público que tá lá. É louco, mano. É um evento, assim, fora da curva, da hora demais mesmo. Pela fama do evento, o pessoal já vai esperando um bagulho foda. Eles já vão pra... Todo mundo vai pra entregar um bagulho. Sempre, é. A plateia já vai muito animada, já vai, tipo, pra gritar pra tudo mesmo, por causa da fama do evento, tá ligado? A gente já fez o grupo da BD há oito anos, já. É, ó. Já, porra, os caras vão começar esse ano. Tem que colocar num estádio aí, ó. Um dia, quem sabe. Outro país. E outro país ainda vai rolar, né? Vai, mano, vai. Tipo, no estádio a gente quer muito que a gente consiga fazer, né? Um dia. Um dia vai chegar, um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Mas o do país tá mais próximo de sair fora do país. A gente tá começando a mexer já as paradas. Como eu falo toda semana aqui, o que a gente tem que fazer, Mikezinho? Tirar nosso passaporte. Eu já tenho. Já tem? Prevenido. O cara é esperto. Ele Big Mike já... É, o Big Mike tem também. Eu lembro que eu tinha... Tipo, eu tirei o passaporte, aí eu fiquei... Tipo, perdi o meu RG, mano. Fiquei um ano andando com o meu passaporte na rua, mano. Tipo, doidinho, né? Porque passaporte é um documento, tipo assim, muito importante pra você tirar. É muita burocracia, né? É caro também. E eu andando com o meu passaporte pra todo lado, igual um doido, mano. Usando como RG. É, mas é porque eu tinha perdido. Mano, sou muito desatento, parça. Eu perco muita coisa.